E vamos agora para a nossa primeira aula relâmpago. A aula relâmpago é um conceito onde, em poucos minutos, a gente introduz, no caso de hoje, a música que nós vamos trabalhar. Depois a gente vai ter mais atividade com a música. Você está vendo o grupo U2 aí? Lembra do nome do vocalista? Quem lembrar o nome do vocalista, digita para mim. Daqui a pouquinho eu dou uma olhada aqui. É fácil lembrar do nome dele. Na verdade, é o pseudônimo. U2 aqui ganhando um prêmio. É o Globe Awards. Dá até para ver. E para a gente começar a entrar no universo dessa música, deixa eu preparar o som aqui. Vou tocar um trechinho da música para você começar a lembrar da música qual é. Opa, volta. Lembra disso? De novo. Isso foi só para ambientar a gente qual é a música, qual é a vibe. Vamos na sequência, a nossa primeira atividade na nossa aula relâmpago. Nós temos uma sentença aí que quase eu falo o nome dele. Deixa eu ver se alguém respondeu. Um monte de gente respondeu. Bono, 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 bono vox. Isso aí, bono vox, bono vox. Abraço, Fernanda. Mas vamos lá, o nome dele é esse mesmo. Bono vox. Uma boa voz, né? Parece que ele escolheu meio do latim o nome. E a sentença que nós temos aqui, Quer dizer isso, mas eu ainda não encontrei o que eu estou procurando. Alguém procurando alguma coisa e a pessoa está falando assim, olha, mas eu ainda não encontrei o que eu estou procurando. Repita comigo. But, but é fácil. Vamos ver um trechinho um pouco maior. But I still haven't found. De novo. But I still haven't found. Aí ele continua. What I'm looking for. What I'm looking for. Again. But I still haven't found. Repita. But I still haven't found. What I'm looking for. Vamos ouvir o bono. A sua missão agora, aqui nesse trechinho, é simplesmente entender o bono cantando isso. Você vai ver que ele transforma isso, né? Ele fala isso de uma maneira melodiosa. Primeira passada. Ele diz isso em um tempo enorme, porque ele vai estendendo as palavras. But I still haven't found. What I'm looking for. Repita comigo. But I still haven't found. What I'm looking for. Ouça o bono. Sua missão é só entender o bono. Vamos lá. Great. Última passada. Ótimo. Vamos para a nossa segunda missão dentro da música. Agora, tem um trecho da música que eu não vou falar nada. Você vai ouvir e tentar ver se você pesca alguma palavra, se algum anjo assopra no seu ouvido, se o seu inglês é o suficiente para você entender. Vamos ver. Puxa. Tente entender. De novo, ele fala de uma maneira bem alongada e são poucas palavras. Será que você conseguiu? Mais uma vez. Vou ajudar novamente. Only to be with you. Only to be with you. Ouça. Only to be with you. Vamos dar uma olhada no que ele cantou? Está aqui. Only to be with you. Apenas, somente para estar com você. Ele vai correr pelos campos, subir as montanhas, vai fazer miséria só para estar com você. Only to be with you. Repita comigo. Only to be with you. Entra no universo da música. Only to be with you. Eu lembro da década de 80, quando eu ouvi essa música a primeira vez. Ah, o tempo voa. Ouça. Agora você já sabe o que é dito. Mais uma vez. Vamos ouvir o bono. Only to be with you. Only to be with you. Great. Vamos em frente. Participe do nosso curso 100% gratuito. Aprenda inglês com o que você gosta. Com músicas, filmes, atualidades e programação neurolinguística. Clique no link que está em algum lugar aqui nesse post. Ou em nosso perfil no Instagram. E garanta sua vaga.